E aí, seu louco, você ainda não é inscrito, mano, aproveita e se inscrever e ative aqui o sininho das notificações, tem que ativar pra receber as notificações, rapaziada. E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PESMO BY 2019, rapaziada. Mano, dele já vou adiantar pra vocês aqui que esse vídeo tá muito top, mano, muito top mesmo. O bug funcionou mais uma vez, rapaziada. É isso mesmo. Eu não gosto de falar bug, mano. Mas depois que eu conheci esse método, mano, tá dando muito certo. Eu tô conseguindo tirar muito jogador bola preta. E se você quiser saber como faz pra tirar jogador bola preta, mano, tá passando um cardzinho aqui em cima, clica lá e vai te levar direto pro vídeo como tirar jogador bola preta. E dessa vez não foi diferente, conseguindo tirar mais um jogador bola preta. Mano, veio um raio sensacional. Um jogador que eu tava querendo tirar, mas faz muito tempo mesmo, desde o PES 2018, o ano passado. Falei, mano, quando eu tirei esse maluco, vocês vão ver, hein, mano. No vídeo aí, na hora que eu tirei, eu fiquei feliz pra caramba, mano. E o bug funcionou mais uma vez. Mano, eu gostaria que vocês comentassem, mano, qual foi o melhor jogador que você tirou nesse PES 2019, mano. Se o teu jogador for melhor do que o meu, eu vou andar deixando aquele coraçãozinho top pra vocês aí. Beleza, mano? Então comenta aí. Eu quero saber qual foi o melhor jogador que você conseguiu tirar nesse PES 2019. Mano, pra mim, foi o melhor jogador que eu tirei. Por quê? Porque eu gosto muito do futebol desse jogador. Eu quase que acabei falando o nome dele agora. E, mano, ele é meu ídolo, mano. Joga demais. Gostei. E, mano, eu queria pedir uma opinião pra vocês. Eu tenho dois jogadores de bola preta do mesmo nível. Eu queria saber, eu quero a opinião de vocês, se compensa eu transformar um desses meus dois jogadores em preparador pra tá upando esse jogador que eu acabei de tirar, mano. Mas antes, mano, deixa o vídeo até o final e me ajudem aí se vale a pena ou não upar o meu jogador. Beleza, então, rapaziada. Mano, espero que vocês curtam o vídeo. Tomara que vocês gostem. E o bug funcionou mais uma vez, rapaziada. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caralho! Tirei essa porra do Messi! Então, vocês viram aí, rapaziada, que tiramos o Lionel Messi, jogador muito top, jogador com curto demais, mano. Então, eu queria falar pra vocês, mano. Será que compensa transformar um dos meus Cristiano Ronaldo em preparador pra dar uma upada no Messi aí, mano? Comenta aqui, eu quero saber a opinião de vocês. Mano, se vocês acharem que eu devo upar ele, no próximo vídeo a gente vai estar upando. E eu quero, mano, eu quero chegar ao extremo com o Lionel Messi, com o jogador com curto pra caramba, mano. Ainda bem que eu gravei, mano. Ainda bem que eu gravei. Se não, meu amigo, vocês vão achar que eu tava ganhando essa conta, né, mano. Então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, aproveita se inscrever aqui no botão e inscreva-se. Mano, é de graça. Não vai custar nada pra você. E deixa aquele like pra ajudar meu trampo aqui no YouTube, porque vocês estão ligados, né, mano? Que o YouTube é assim, mano. Quanto mais like vocês der, mais notificações vai chegar pra vocês aí, beleza, mano? Ativa o sininho pra quando lançar um vídeo aqui, o YouTube já mandar automaticamente pra vocês. Beleza, rapaziada? Mano, tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou e é nóis!